Mestre do COD aqui galera, e hoje trazendo pra vocês mais uma gameplay comentada do canal, na verdade é uma gameplay que vocês estão vendo aí, é uma espécie de uma unboxing do Playstation 4, mesmo a qualidade não estando tão boa, eu não podia deixar de trazer isso pra vocês. E vamos lá galera, eu tô fazendo improvisado aqui mesmo, vocês vão ver aqui os dois jogos que eu já tenho, consegui pegar o Killzone Shadow Fall, e temos também aqui o Destiny, por enquanto é isso que eu tenho, já deixei no esquema aqui a caixa pra nós abrir, então vamos embora aqui, eu tô gravando sozinho, então vocês sabem que é complicado, vamos começar aqui pra esse lado ver o que tem aqui pra nós, vamos puxar aqui a parada e pá. Bom, desse lado já é o console, então vamos deixar pra abrir o console depois, vamos ver o que tem aqui pra nós, ó galera. Aí já estamos aos controlezinhos aqui, como vocês puderam ver a caixa, não é aquela caixa azul e tal, vamos lá, vamos mexer aqui com uma mão só mesmo, vai controle. Tá aí galera, primeira vez que eu tô pegando o controle do Playstation 4 na mão. Ó galera, a loja que eu comprei, ó, JF Games, excelente atendimento, é uma loja aqui no próprio Rio Grande do Sul. O controle parece que tá excelente também. Vamos ver o que mais que vem aqui pra nós. Bom, tem uns cabos de força aqui, esse aqui é o cabo HDMI, né, o cabo HDMI aqui, o cabo de força, o excelente headset, né cara? E ainda bem que o headset que eu tenho vai funcionar no Play 4, né cara? Temos também aqui, ó, o cabo do controle. E aqui, não tem mais nada, então vamos virar e vamos tirar o console, que é o principal, o console, né cara? Querendo ou não galera, isso aqui, ó, é um total investimento do canal, 2 mil reais que eu tô investindo no canal aqui. Então espera aí que o retorno, né, do dinheiro vai demorar pra me conseguir, mas pelo menos com o retorno que vocês podem me dar é deixar o seu likezinho aí no vídeo, beleza? Eu vou puxar o videogame e já volto, aguardem aí. Bom galera, voltamos aqui, ó, o videogame já está aqui, ó. Vamos tirar aqui essa parada, epá. Vamos tirar aqui, o bagulho é bem improvisado galera, vocês estão ligados, mas como eu falei eu não podia deixar de trazer pra vocês. O investimento que eu, foi o maior investimento que eu fiz pro canal, eu já tava desistindo de pegar o PS4 por causa do preço. Então galera, deixa o likezinho, vamos tentar bater uma meta aí de 500 likes nesse vídeo, beleza? Cara, eu tô muito emocionado, véi. E galera, como eu não tenho COD ainda, véi, se algum de vocês aí tiver COD AW e quiser me passar, véi, chama eu no Facebook, se tiver GTA também. Chama eu no Facebook lá, se puder me passar, vou ficar muito grato, véi, na moral. Então no mais era isso galera, espero que vocês tenham gostado da nossa unboxing improvisada aqui. Se vocês gostarem já sabem, deixa aquele like, favorito pra ajudar na divulgação do vídeo e do canal. Então tá aí galera, 2 mil reais aí investido no canal, vai demorar pra me recuperar em dinheiro isso aí, mas o seu like aí já vai tá me ajudando aí, de certa forma recuperar o investimento no canal. Essa é a forma que vocês podem tá me ajudando aí, beleza? Então no mais era isso, vou me despedindo por aqui, falou, até mais e fui!